Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez não é nenhuma série nem nada, tô trazendo uma gameplay ao vivo pra vocês aqui mesmo. Então vamos lá ver o que a gente consegue arrumar. Vou botar aqui Vissat e hoje eu vou usar o Ortog. Cara, o Ortog aqui que é uma porcaria, não mata nada. Mas em homenagem ao meu parceiro 3-5 que gosta de usar o Ortog, vou usar o Ortog hoje. Então vamos de Vant, Vissat que eu também não costumo usar e o nosso querido Ortog, beleza? Clássico nós vamos jogar aqui, vamos descargar. Vou botar aqui ó, Coronha, Silenciador e Pente Estendido. Os trick vão ser esses, então vou dar um pequeno corte aqui. Quando tiver começando a partida, nós volta aí pra dar uma brincada nessa classe e tentar pegar esse Ortog aí que vocês vão ver que não vai matar nada. Então aguardem aí. Voltamos aqui gurizada e olha o mapa aqui, caiu cara, mapa Iêmen véi. Não sei se vai ser bom usar o Ortog nele, porque tem muita casinha pros caras ficarem lá campeando lá dentro, né cara? Mas vamos lá né velho, faz tempo aí. Na verdade eu nem sei se eu já trouxe o gameplay de Ortog no canal. Ih, os caras saíram da sala, véi, sacanagem mano. Vamos ver se entra mais alguns caras lá do outro lado. Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue pegar algumas kills nesses aí que estão aí mesmo, vamos ver. Então vamos ver se a gente pega aquele carinha que vai vir aqui. Ficou campeirando esperando aparecer ali. Safadinha. Beleza, eu queria pegar a arma dele aqui, mas não deu. Não deu e tá dando umas lagadas místicas aqui. Opa. Será que ele vai vir? Onde é que ele vai vir? Aquele cara tá lá. Beleza. Boa. Matei a New Batman. Matei o New Batman. E já entrou, tá entrando, véi. Tá entrando os carinha ali. Cadê o arrombado? Tem um cara aqui, véi. Vamos lá atrás daquele cara lá, véi. Tá todo mundo aqui. Ele vai vir aqui, ó. Meu Deus, quase que o cara me mata, véi. Que mentira, cara. A gente pega o arrombado vindo aqui. Vem cá, cara. Beleza. Dá cara, dá cara, dá cara. Não vai ninguém dar cara aqui, véi. Nossa, eu tô com esse MP7. Eu acabei pegando ela. Cadê minha arma, véi? Eu quero minha arma. Eu preciso da minha arma. Tá aqui. Eu quero minha arma, cara. Sem estoque aqui. Realmente é tenebroso de eu jogar. Nossa, aquele cara vai vir aqui, ó. Dar uma camperada. Não tá vindo ninguém aqui, véi. Não tá vindo ninguém. Ó o cara aqui, véi. Boa. Vamos lá, véi. Tô perto do meu Vsat já. Não quero morrer. Eu vou morrer, véi. É sempre assim, cara. Eu pego... Eu não uso o Vsat, galera. Porque eu morro quando eu uso o Vsat, cara. Um kill ali pro cara pegar o Vsat. Eu acabo morrendo. Mas dessa vez aqui eu acho que não, véi. Dessa vez eu acho que não. Vou dar uma camperada aqui, gurizada. Vamos dar aquela camperada. Não tem ninguém aqui. Vamos esperar aquele teammate vir aqui. Meu Deus, cara. Cadê esses caras, véi? Eu preciso de um kill só, véi. Vai ser tu, véi. Não aparece ninguém, cara. Vou ter que sair daqui. Senão vocês vão mexer meu saco. Ah, eu tenho... Eita. Eu já falei do WhatsApp, galera. Não sei se eu falei do WhatsApp. Mas enfim. Tem um grupo no WhatsApp lá. Quem quiser entrar. Vai tá aqui na descrição o link do administrador do grupo. Então se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, aqui na descrição, vai tá o link. Não! Nossa senhora, véi. Caralho, cara. O maluco tava campeando misticamente. Nem eu acredito que eu matei esse cara. Pelo menos o Hortog a gente pegou, véi. 11 barra 0. Olha o Hortog, ele levou 2, cara. Olha, não acredito, véi. O Hortog vai matar, véi. Não acredito. Não acredito, véi. Se a gente pega esse cara aqui, vamos tentar pegar um Double Hortog. Ou não dá pra pegar um Double Hortog. Olha, olha, mano. Olha. Não, pera. Pera. Tutorial de como matar um lixo. Não, véi. Calma. Calma. Matei. Caralho, o cara decidiu andar ali bem na hora. Eita. Caralho. Eu não sei se o Hortog me... Tava bom demais pra ser verdade. Então, galera. O grupo no WhatsApp tá na descrição aqui. O link do administrador Will. Se você quiser entrar. Manda mensagem pra ele lá falando. Quero entrar no grupo. Lembrando, galera, que o grupo é pra conversar. E migrou o host de novo. Vem o host pra mim, véi. Pro nosso time, cara. Pra não cair essa sala. Não pode cair essa sala, véi. Não pode cair essa sala, véi. Grupo aqui na descrição. Não pode, galera, divulgar canal lá no grupo, cara. Então, eu já vou avisando vocês. O grupo tem algumas regras. E se você descumprir as regras, você vai acabar levando banho, infelizmente. Então, galera. O grupo lá. Não pode divulgar canais. Não pode ficar... Ficar flodando correntes. Essas coisas lá, tá ligado? É um grupo pra conversar entre a galera que joga COD mesmo, tá ligado? Então, se você quiser entrar, mano. Manda mensagem pro Will aí. Fala que você quer entrar no grupo. Porque ele vai adicionar vocês lá. Não! Olha esse lag! Meu Deus! Olha o lag! Notei. Agora vão vazar. Vão vazar. Vão vazar. Vão vazar. Vão vazar. Então, os caras aqui. É isso aí de costas que eu gosto. Pegar os vagabundos assim. De costas assim. É olá delícia, rapaz. Olha esse lag, cara. Meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo com esse jogo, véi? O que que tá lá acontecendo? Parece. Nossa, faltou um kill ainda pro Vissat, véi. Vamo lá. Tentar pegar um do Bortog aqui ao vivo e a cores nesse lag do caramba que tá aqui. Olha esse meio, meu. Caralho, véi. Agora eu hatchei também, mano. Eu não vi esse cara aí, véi. Ah, foda-se, né, véi. Já peguei um Bortog e tá um lag absurdo. Olha o cara. O cara se matou no carro, véi. Tá um lag monstro. Segundo aviso, véi. Importante pra dar pra vocês, galera. Eu vou fazer uma... Olha. Meu Deus, cara. Vou tentar destruir aqui. Ah, não. Já foi. Me esqueci do segundo aviso. Ah, o segundo aviso, galera, é o seguinte. Eu vou postar, galera, o filme da Batalha dos Aflitos, que é do Grêmio, aqui no canal, velho. Por que que eu tô falando pra vocês antes? Porque muitos de vocês não são gremistas, né, cara? Mas eu queria deixar registrado. Eu até não vou poder monetizar esse vídeo, provavelmente, né? Porque é um filme que dá jeitos autorais. Mas eu acho interessante, né? O Grêmio foi campeão... Puta que pariu. Que lag, véi. Da Copa do Brasil aí. Acho que muitos gremistas, né? De agora, né, cara? Não viram esse filme. Então eu tô avisando vocês que eu vou postar. E o que que eu peço pra vocês, galera? Se vocês não forem assistir... Pô, aí é sacanagem, né, cara? Se vocês não forem assistir, galera, nem clica, mano, no vídeo, tá, galera? Por quê? Porque se você clicar e não assistir, você vai prejudicar demais o canal, cara. Então eu peço que se você não forem assistir, nem clica. Eu vou postar amanhã aí no canal. Então eu peço essa colaboração de vocês. E caso você, que não seja gremista e queira assistir, cara, vale a pena assistir, velho. Vou falar um pouquinho sobre um pequeno spoiler do filme. Bom, galera, o filme é quando o Grêmio volta da Série B pra Série A. Aí tu vai falar... Pô, o Grêmio fez um vídeo, um filme voltando da Série B pra Série A. Que merda, hein? Cara, o interessante não é o título que o... Não é o Grêmio subir pra Série A. É o contexto, velho, do que aconteceu, de tudo que aconteceu. E mesmo assim, o Grêmio conseguiu... Puta que pariu, cara. Que lag, velho. O Grêmio conseguiu subir, cara. Então, velho, se você é gremista e não viu, vale muito a pena. E se você gosta de futebol e quer assistir, cara, você vai gostar da história, do que aconteceu, cara. Você não vai acreditar se você assistir, cara. Então eu recomendo que você assista se você quiser. Caso você não queira, não precisa assistir. Mas peço que se você não quiser assistir, você nem clica. Eu vou postar amanhã aí no canal. Beleza? Só esses dois avisos aí. Então, o grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. O link não, né? O número do Will. Que ele vai adicionar vocês lá. Desculpa por morrer bastante nessa gameplay, galera. Mas vocês estão vendo que eu só estou morrendo por causa do lag, cara. Olha, velho. Mano, o cara não morre, velho. Eu estou 3 barras também, cara. Pô, os caras não morrem, velho. Aí é sacanagem, né, galera. Bom, a gameplay já está chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui. Essa partida que era para ter sido o Flower, hein, velho. Morri 9 vezes só por causa do lag, cara. Faltava 1 kill para o Vissat, cara. Para o segundo Vissat, né. Eu ia pegar mais um Hortog. Infelizmente, não deu. Então, está aí os avisos, galera. Aqui na descrição vai estar o link. O link, o link não. O número do Will. Se você quiser entrar no grupo lá, manda mensagem para ele falando que você quer entrar, beleza? Todos vocês estão convidados. Só não pode divulgar canal lá e ficar flodando correntes, essas coisas assim. E amanhã vai ter o filme da Batalha dos Aflitos. Olha, até deu conexão com o host perdida. Vai ter o vídeo da Batalha dos Aflitos aqui no canal. Lembrando, galera, que se você não for assistir, nem clica no vídeo. E caso você que goste de futebol queira assistir, vale muito a pena, cara. Então, é isso aí, galera. Aviso os dados, gameplay aí. Mais ou menos, né, cara. Poderia ter sido melhor se não fosse a porcaria do lag. Então, está aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou.